Uma grande renúncia, a grande renúncia são pessoas deixando seus postos de trabalho em função, muitas vezes, de uma cultura desalinhada ou uma cultura em que aqueles indivíduos não se enxergam trabalhando. E a grande renúncia vem a partir da pandemia. Então, acho que mais do que nunca, esse cuidado com o ambiente que, no final, nós líderes temos efetivamente a capacidade de transformar é algo bastante importante para as pessoas nesse momento de todos os níveis, desde o copeiro do restaurante a um diretor que seja meu sócio. Então, acho que a agenda é uma agenda altamente pertinente. O que eu vi muito nesses 20 anos, por onde eu passei, é que a cultura, às vezes, é a forma que mais, digamos assim, se fala, pouco se faz, como o Alexandre colocou, mas, fundamentalmente, é a forma mais barata de ter sucesso. Porque se a gente implementar a cultura certa, alinhar as pessoas com o direcionamento certo, a empresa, naturalmente, vai buscar isso. E as pessoas, até com a evolução, hoje em dia, da internet, das comunidades, cada vez mais a gente busca propósito. Não propósito no sentido, talvez, mais literal da palavra, mas propósito mais no sentido de dizer, puxa, eu estou envolvido em um projeto que, de verdade, eu tenho orgulho para contar em casa, para parecer para os meus familiares e que construa a minha vida. Então, eu entendo que a cultura, hoje, talvez seja um dos aspectos que os empresários, talvez, pouco fazem, mas que pode ser fundamental para eles ter mais sucesso. Você disse que as pessoas fazem pouco. Na tua visão, fazem pouco porque erram ao tentar fazer ou, simplesmente, não fazem porque desconhecem como fazer, na tua visão? Até se a gente for parar a pensar, talvez, nos últimos 15 anos, o protagonismo deixou de ser da indústria e passou a ser das pessoas. Então, o funcionário, não que ele tenha mais poder, ele tem mais liberdade. Então, se ele tem mais liberdade, ele pode acertar mais como pode errar mais. Então, é o papel de quem comanda uma companhia, que cria esse conjunto de pessoas para um foco comum, de estabelecer uma cultura e colocar na prática. Então, sair um pouco do quadro da parede e ser mais exemplo, né? A gente tem três coisas. O quem decide, que é a delegação. Então, o primeiro ponto é, decide quem está mais perto do problema. Difícil para caramba de executar, fácil de falar, como tudo em cultura. Depois, a gente tem a liberdade com responsabilidade, certo? E a produtividade. Para mim, cultura é quando o CNPJ se torna extensão do meu CPF. A extensão do CPF do fundador. A energia dele, as crenças dele, aquilo que ele acredita e o exemplo dele. Então, para mim, eu venho trazendo isso desde o berço. Eu fui educado, que eu chamo de democracia cubana, que a mamãe dava para mim o direito de concordar. E graças a isso, eu aprendi valores. Então, eu cresci forte nos valores de base, de família, de pessoas, de cuidar das pessoas, no modelo que eu trago comigo até hoje. Carinho de mãe, disciplina militar. Então, isso veio comigo. E eu vim trazendo isso na minha educação, no meu profissionalismo, quando eu fiquei muitos anos empreendendo, uma atitude de empreendedor num CNPJ que não era meu. Eu acho que é aí que realmente está a linha do empreendedorismo, quando você já tem esse comportamento de berço, independente de onde você está. E quando eu constituí a minha empresa, eu só dei continuidade ao que eu já vinha fazendo de berço. Carinho, relacionamento com as pessoas, aprender a conquistar as pessoas e não... Do jeito que você conquista... Estão conquistando clientes. Eu aprendi muito cedo a conquistar pessoas e eles se tornarem clientes por consequência. Com esse mesmo modelo, eu aprendi a conquistar relacionamento no meu ambiente de trabalho. Fazendo com que o meu ambiente de trabalho fosse extensão da família. Um ambiente leve, que tem prazer em conviver. Por conta disso, não cansa e você consegue produzir 16 horas por dia. E não tem pobreza ou crise que resista a isso. Então, eu vim trazendo esse tipo de pensamento, de comportamento, que virou cultura. Porque no novo normal, do meu ponto de vista, é as pessoas voltarem a resgatar os valores. E dentro dos valores, tem humildade, generosidade, humanização, respeito. E considerar que realmente nós somos semelhantes. Ninguém é maior, melhor ou mais inteligente que ninguém. É como é que cada um está trabalhando aquilo que tem. Isso é liderança. Não é ser chefe. Não é ser só CEO. É ser líder. Um líder admirado. É o cara que dá atenção e não se acha maior do que o outro que está falando. Independente do gráfico da mesa, ele está na base. Então, eu acho que aí é um exemplo do que nós precisamos buscar agora nas novas empresas, nas novas corporações. O papel de líder admirado. Porque você não vai ter acesso a 6 mil pessoas. Lá na ponta, se você é admirado, isso vai duplicando, tá? Vai passando de ponta em ponta. Lá embaixo vão saber quem você é. E vão parar de trabalhar. Vão trabalhar para você com prazer. Com orgulho. Vão ver você passar. E falar, esse é o seu cara. Eu acho que é legal isso que você colocou. Porque do meu ponto de vista, nós estamos chegando a uma época que profissionalmente em máquina, tecnologia, inovação, robotização, sistema, TI. Isso que você falou é um gesto de pessoa para pessoa. Não é você é o CEO e ele é analista. Não, você é um cara que está precisando de solução e ele tem a ideia. Aí você dá liberdade, não só liberdade, como apoio para ele falar e multiplicar isso para as outras pessoas saberem que elas podem falar também. Daqui a pouco a faxineira te dá uma ideia que você economiza uma fortuna. Então, eu acho que isso é o novo normal. Às vezes a vida tem que dar alguns tropeços para poder entender a importância de ser humilde. Humildade e simplicidade. Gente, essa ferramenta só empata com a gratidão, tá? Então, eu acho que em qualquer algo que você tiver, o maior gesto que vai ser admirado e vai ser multiplicado e vai se tornar em rentabilidade e produtividade é se você tiver humildade com simplicidade. Firme, forte e flexível. Como é que consegue ser firme, forte e flexível? Firme porque a cultura é que vai manter a empresa em pé. Forte é o que faz com que as pessoas acreditem naquilo que eles estão fazendo, no ambiente que está, na cultura da empresa. E flexível porque se você não tiver exceção, você não gera oportunidade, você não gera inovação, você não inova as pessoas e você cria uma insegurança, um medo. As pessoas têm medo de querer dar ideia porque acham que aquilo não vai mudar. Então, quando eu falo da flexibilidade, ser firme, forte, a flexibilidade na realidade para toda regra precisa ter exceção. porque, assim, é o que você falou hoje em dia, tudo muda todos os dias. Você tomou banho de manhã e não tem as células que tinha horas antes. Tudo mudou. Os tempos não são difíceis, são diferentes. Então, nós não somos tão complicados. Nós não somos imperfeitos. Nós estamos em construção. Então, se você que é humano passa por aqui um período e o tempo todo você precisa se inovar, precisa aprimorar, então a sua cultura precisa acompanhar. Então, se você não tiver o mínimo de flexibilidade, de exceção, para ajustar a cultura, você fica fora do tempo. Então, não é perder a cultura. É você ser firme na cultura, forte, estabelecer aquela cultura, mas ir ajustando à medida que vão chegando a inovação, os novos.